Está sujinha que eu acabei de chegar com ela de São Paulo rodando Zera, 10 mil quilômetros original, pneu da frente original de fábrica Tudo original, não tem nada paralelo, pintura, tudo, tudo, tudo original Agora está com 11 mil e uns quebradinhos, 11 mil 350 Olha o escape Olha os motorzinhos standard com as borrachinhas anti-vibração Parafuso Matachor 100% de originalidade E aí E aí E aí E aí Obrigado.